E aí, morão? Isso aí, irmão, tá nude? Ah, gobeu, velho, gobeu, é besteiro, velho. A cidade, morra? Aliás. E aí, morra? E aí, morra? Arrete! E quando a gente encontreia, elas dizem. Seu André, tudo bom se André? Seu André, tudo bom se André, tudo bom se André, tudo bom se André, tudo bom se André. Show de bola Oi Show de bola Show de bola O que foi esse cara? 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 O que foi esse cara?